Olá, arteiros e arteiras! Cá estamos nós para mais um vídeo e no nosso passo a passo de hoje trago essa ideia aqui, olha, que lindeza! Peso de porta, limão de fuchico, tá? Uma peça muito bacana de fazer, fácil, muito vendável, tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Antes do nosso passo a passo eu te convido a se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Deixa seu gostei, compartilha esse vídeo e ativa o sininho para receber as novidades toda semana. A gente tá sempre por aqui trazendo coisas novas para vocês, pensadas sempre com muito carinho. Quero agradecer a todo mundo que já acompanha o nosso trabalho, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês, vocês, continua com a gente por aqui fazendo arte, espalha essa ideia boa por aí e dá aquela força para o nosso canal, tá? A gente só agradece! Lembrando que a nossa lista de materiais, moldes, medidas e também o nosso Instagram ficam na descrição do vídeo. Que Deus continue abençoando a vida de todos nós. E agora vamos para o nosso passo a passo. Então, pessoal, para fazermos aí o nosso peso de porta limão de fuchico, vamos precisar de um saquinho com um quilo de areia, tá? Areia de construção. Passei aqui, olha, o durex por todo o pezinho para ficar bem resistente, tá bom? Ficou assim. Vamos reservar e vamos encapar aqui, olha, o nosso CD, tá? Para fazermos a base lá do nosso peso de porta, tá bom? Eu estou com o círculo de 22 centímetros cortado no Oxford, tá bom? Já fiz aqui a selagem, olha, para não desfiar. Se for um tecido de algodão, você não precisa fazer a selagem, tá? Vamos fazer aqui o fuchico. Vamos alinhavar aqui toda a borda do nosso círculo. Então, pessoal, voltando aqui, olha, com o nosso fuchico pronto. Ah, não esquecendo, estou usando a linha de pipa, a linha 10, tá? Vou colocar o meu CD aqui dentro. Vou puxar a linha. Arruma aí certinho. Tá? Puxa aí, olha, o máximo que você puder e vamos fazer o arremate aqui, tá? Tá? Vamos fazer mais de um nozinho pra ficar bem resistente aí a nossa base, tá? Feito isso, vamos reservar e vamos fazer os fuchicos, tá? Do nosso pezinho. Eu estou aqui, olha, com o tecido tricoline, tá bom? De 8 centímetros. Vamos fazer um total de 60 círculos, 60 fuchicos, e aí a gente vê se precisa de todos ou não, tá? Mas, por segurança, a gente já deixa uma quantidade pronta. Caso não precise, a gente usa em um outro trabalho, tá? E é isso aqui, olha. Vamos fuchicar o nosso círculo. Mesmo processo do CD lá de encapar, fuchiquinho simples, sem enchimento, tá bom? Vamos fazer até aqui e fazer o arremate. Então, pessoal, voltando aqui, olha, com o fuchiquinho finalizado, tá? Fiz o arremate aqui atrás, ficou assim, tem uma quantidade aqui pronta, né? E agora, vamos iniciar a colagem dos fuchicos no nosso pezinho, tá bom? E aí, a gente vai começar aqui por cima, tá? Depois de tudo colado, a gente vai estar colando aqui, olha, uma meia pérola, tá? Para fazer o acabamento do nosso fuchiquinho, tá bom? Mas, só depois de colarmos todos aqui no nosso pezinho, tá bom? Lembrando que aqui embaixo, a gente não vai colocar meia pérola nos fuchicos, ok? Então, vamos lá. Venho com a minha cola quente. E começamos aqui, ó, por cima, tá? Vamos colando. Segurando aí. E aí, a gente vai intercalando aqui, olha, tá? Dessa forma, pra não ficar espaço entre os fuchicos, tá bom? Então, é isso aqui. Então, essa é a ordem de colarmos aqui os nossos fuchicos, tá bom? Vou colar tudo e já volto. Então, pessoal, voltando aqui, olha, com o nosso peso de porta, com todos os fuchiquinhos colados, tá? Essa é a parte que a gente não vai colocar meia pérola, tá bom? Ficou assim, olha. E agora, vamos começar a colar a nossa meia pérola, tá? Um pinguinho de cola. Vamos fazer isso em todos os fuchiquinhos. Olha só. Não coloca muita cola, tá? Pra não correr o risco de espalhar e ficar um trabalho grosseiro, tá certo? Olha que lindo. Eu estou aqui com a meia pérola verde, mas você também pode estar usando aí a branca, tá bom? Faz com o material que você tem em casa, vai fazendo aí do seu jeitinho. Tenho certeza que vai ficar muito lindo também. Vou colar os demais e já volto. Olha só. Colei o CD, tá? A nossa base ficou assim. Agora, para fazer o caule aqui do nosso limão, eu estou usando o pauzinho de canela, tá? Colei três pauzinhos de canela, passei o barbante, o fio de sisal, tá bom? E vamos fazer isso aqui, olha. Vamos passar a cola quente aqui embaixo, uma quantidade generosa. E vamos colar aqui no nosso limão. Se você não tiver a canela, não quiser colocar a canela, você pode fazer com o feltro, tá? Fazer um rolinho com o feltro ou com o EVA, tá bom? Olha só. Fiz também um lacinho, tá? Com o mesmo fio de sisal. Vamos colar aqui para fazer um acabamento bem bonito. Ok? Também aqui você pode fazer um lacinho de tecido, de juta desfiada, de cetim, tá? Faz com o que você tem, com o material que você tem em casa, tá bom? Para colocar no nosso lacinho. Estou aqui com o botãozinho, olha, com o tema limão, tá bom? Vou cortar essa parte aqui, ó, e colar no nosso lacinho. Já volto. Então, pessoal, cortei, olha. Ficou assim. Vamos colar aqui. Você pode colocar um botão simples, uma meia pérola, tá? Também dá super certo. Olha só. Ficou lindo, né? Eu amei o resultado. Tá bom? Finalizado o nosso peso de porta, limão de fuchico. Essa foi a nossa aula de hoje. O nosso passo a passo. Feito com muito carinho, como tudo que a gente faz por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que façam. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Ficou lindo, cara. Tchau. 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 Obrigado.